A linda Alain Brasil e os seus queridos que sempre arrasam, eu sei que vocês estão arrasando. Obrigado. Eu vi umas danças lá nas suas redes sociais. Você fez uma festa sertaneja com as alunas? Fiz, em três academias. Que legal! Vi que tava lotada. Gente, o que vai de gente na aula dele é um negócio de louco. Quero agradecer toda a participação de todo mundo nas festas, foi bem legal. E vocês estão tão belezinhas, vocês estão combinandinhas. Por quê? Tá tomando um xadrezinho, porque hoje nós vamos fazer um... Sertanejinho. Um sertanejinho? Então faz o seguinte, como sertanejo é uma parte que eu assim, não sou super ótima, não. Eu quero saber que você domina. Não, meu filho, tá difícil o sertanejo. Vocês dançam a primeira música, depois eu entro, você me ensina, eu vou ficar só de olho, tá? Fechou. E vamos fechar essa sexta-feira com muito bom humor e energia boa. Alô Brasil e sua turma, salve o som! Vamos lá! Vai, Tito Alcântara! Vamos começar assim comigo, hein? Comigo, Tata Portato, Karina Bardieri, Tito Alcântara. Eu quero dois. E agora pisa e cruza pra mim. Pisa, lado atrás. Refreio. Vamos. Muito bom. Pisa, frente. Frente, lado, atrás. Só a frente pra mim. Agora você pode ter um pouquinho mais de estilo, ó. Pisa, lado, atrás. Repete aí, Tito Alcântara. Mais um. E agora, caminho da roça, meu bem. Vai. Pra outro lado. Ótimo. Ponto aquele quadril pra mim assim, ó. Desce e sobe. Desce e sobe. Isso aí, Tata. Pra outro lado agora, vem. Mais um. Lateral. E agora o quadril. Mais um. É isso aí. E agora, vamos pro pé. Esse aí, então? Pulinho. Corridinha. Pulinho. E o quadril? Lateral. Fica aqui com o quadril. Lateral. Volta de posse assim, ó. Um pulinho. E um, e dois, e... Corre, corre. Pulinho. Ótimo, muito bom. Quadril. Vem de novo. Pra trás. Lembra do pézinho frente? Karina, barriere. Pode ficar agora. Ó, que bonitinho. Tá bonito demais. Show de bola. Vamos fazer assim, ó. Caminho da roça. Vem. É que eu ouvi tanto Caminho da roça, esse meio de junho, gente. Não tô entendendo. Aí, Lu. Ih. E aquele charme. O Enércio tá doido pra rebolar também. Dá pra ver no olhar. Aí, Lu, mano. Quadril. Bom. Vamos fazer aqui. E aqui, pulinho, Tita. Correntinha. Pulinho, quadril. E... Tá de lado. Nossa, agora o show ficou bom. Um, dois, e... Vim de ser maré, TCC. Já tá tudo organizado. Truco, cerveja e churrasco. Que delícia. Pulinho. Karina, barriere. Pulinho, quadril. Tá tudo bem. E pra trás. Tita. Vim de ser maré, TCC. Que legal. Mais um. Vamos lá, do quadril. Muito bem. E agora eu só quero assim, ó. Fiz na frente. Ei. Segura pro senhor. Ah. E caramba, meu. Você é bonita. Vamos fazer assim, ó. Pulinho pra mim. Fim de semana. E o quadril. Vai pro lado. Vai pro lado do quadril. Pra trás. Faz uma foto pra você. Churrasco. Uhul. Uhul. E essa é a música preferida do nosso diretor. É, eu tava devendo. Ele pediu. Truco, cerveja, churrasco. É bom, né? Fala aí. Quem quer? É boa. Agora faz o seguinte. Você vai apresentar a sua turma antes da gente dançar a próxima música. Meninas, eu quero ver Desfilando. Vamos lá. Com você, Karina Barbieri. Aí. Desfila, desfila. Com o seu cabelo ráspado. 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 Todo style. Tata furtado. Mais uma vez. Mais uma vez. É, Tata furtado. Tem filho. Tem não, não vê. Tem filho e tudo, gente. Duas princesas. Olha lá, grande Tita. O Tita não tem filho, não. O Tita é uma loucura. Não, o Tita é um pai pra galera. É, pai mesmo. Paizão pra galera. E ele é. E ele é. Não é que todo mundo fala que você é paizão, né? É um paizão mesmo. Seguinte, que música você preparou pra dançar, querido? Made in Roça. Made in Roça. Do Low Badge. Vocês sabem que assim, eu não conheço muitas músicas, eu fui conhecer por causa do Alon Brasil, entendeu? Essas sertanejinhas, então nem se fala. Mas eu adoro. E eu acho que a gente tá aqui pra isso, pra conhecer as coisas novas e pra, ó, entrar no clima. E se diferir. Você quer passar alguma coisa? Eu quero. Então deixa eu ficar aqui do seu ladinho, vai. Eu posso passar o refrão, assim, tá? Tá, tá. Então vai ser assim, ó. Bracinho pra baixo, pra baixo, rebola, rebola, rebola. Tá. Dois pro lado, dois pro outro, frente. Pessoal de casa. Frente, frente, segura no arrocha. Frente, frente, segura no arrocha. Como que é, Carol? Tá. Frente, frente, segura no arrocha. Professora, Carol, minhoto. Fechou? Não, eu vou te seguindo. A minha sandália é gigantesca, eu vou devagarinho hoje. Não, o tamanho do negócio. Hoje o negócio tá complicado. Absurdo. Então eu vou fazer o seguinte, antes da gente ir pra segunda música, já conta onde a gente encontra você, já chama todo mundo. Faz sua propaganda, vai, manda bala, que isso é tudo de bom. No meu site, alambrasil.com.br. No meu Instagram, alambrasil10. Lá você vê também meus snaps, fotos, contato, Tita, Karina. Isso. Onde você também pode segui-los na rede social. E só. E é isso, e sigam e vão nas aulas, porque esse cara é genial. Obrigado. E sobe o soco e nós vamos terminar essa sexta-feira, ó, com muita energia. Começa assim, então. Reboladinho, lateral. E agora, cadê o arroz? E um, e dois. Mais um, e dois. E agora, solte o arroz. Mão, mão, rebola, lateral. E agora ficou bonito. Vamos lá. Esse aqui tá triste esse casinho, né? Show de bola. E agora, vem assim pra mim. Balançando pra frente. Volta. E você tá mal acompanhada. Pisa e volta. Pisa e volta. Muito bom. Lembra disso aqui, Karol? E tepe. E tepe. E vem pra frente, deslizando. Karol, minha outra, você é bonita. Escrita, mexe, e volta. Pisa e volta. Pisa e volta. Só lateral. E agora, Karol? Pisa e volta, só de esquerda. Anda pra mim, desfila. Sota. Bonita. Vem pro refrão? Rebola. Lateral. E agora, todo mundo já pegou. Vem pro frente, vem. Cadê o arrocha? Tá bom. Pessoal, aí de casa. Pode chegar. Mas, não. Rebola dois e sai. E vem, Karol. E o rebolado? Essa loira, ela rebolada. E eu vou colocar aí no topo. Um, dois. Só quadril. E agora, Karol, minha outra. E gira. E no tap, em rebola, né? Eu sei fazer final. Desliza. Lembra aquele pato sertanejo? Sertanejo. 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 Não consigo fazer final. E agora, só pisa. Aí. E o desliza, hein? E agora, pisa e volta. Pisa e volta. Pisa e volta. Tá rindo. Tá rindo. E o tap? Taca, taca, taca. Aí, esquerda, pisa e volta. Não sei o caso. Direito. Vem. Descime. Karol, minha outra mão. Quadril. Lateral. É. E quebra, velho? E a roça, nega. Ótimo final de semana pra todo mundo. Até segunda. Lateral. Cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada, vem de roça. É. Só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada, vem de roça. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Zé Armando Vanuti comenta os bastidores da TV no Todo Seu. Hoje, 11 da noite. Assista agora Mulheres.